Na realidade a gente tentou quase dois anos de forma natural e aí a gente já tinha desistido da gestação, de tentar um bebê. Aí seis meses depois voltou a tentativa, a ideia de tentar novamente engravidar. E eu tenho uma prima que é médica e que conhece a esposa do doutor Anderson indicou já a Ceferp. Então nós viemos direto para a Ceferp e fizemos a entrevista, ele explicou todo o procedimento e a gente iniciou no mesmo dia. Na mesma semana a gente já comprou os medicamentos e conseguimos engravidar na primeira tentativa. Então a gente teve muito sucesso em relação ao tratamento. Na verdade a gente não falou para a família que a gente estava fazendo o tratamento, porque fica naquela ansiedade, já éramos dois ansiosos, então a gente queria esperar o resultado, mas foi uma choradeira. Então para os meus pais, para o meu pai foi um dia depois do aniversário dele, chegou o resultado do exame positivo em julho. E para a família do meu marido, para você ter uma ideia, a gente tirou o pai dele do banho, fizemos um vídeo, eles choravam tanto que você não sabia se eles estavam passando mal, eu sabia que estava feliz, mas eles estavam chorando. Eu falo que a cena que não sai da minha cabeça é dos dois chorando. E eles nem imaginavam que a gente estava fazendo o tratamento. Então isso causou uma emoção geral. Então meu pai faleceu no dia 14 de março e o João Pedro nasceu no dia 19. E assim, ele tinha problema de saúde, mas foi um infarto, foi um infarto fulminante. E ele faleceu no dia do meu aniversário, dia 14 de março. Então acho que tudo tinha um porquê. A gente sofreu, tudo, mas acho que aí ele veio, acho que o João Pedro veio justamente para tentar amenizar um pouquinho essa situação. Então a chegada de um anjo e a perda, uma grande perda, né? Mas acho que isso ajudou muito. É indescritível. Eu acho que é a maior e melhor sensação do mundo, né? Dá aquela insegurança, né? De primeira mão, meu Deus, um serzinho tão pequeno dependente de mim. Mas por outro lado, é a melhor sensação do mundo. Acho que nunca passei por nada que seja comparado. Eu acho que a gente tem maturidade. Então a forma como a gente encara a maternidade aos 40 anos, eu acho que essa maturidade é extremamente importante. Então eu acho que não pode ser limitante. Ah, que foi o que eu pensei quando a gente desistiu de forma natural. Ah, eu vou fazer 40 anos, agora não dá mais para ser mãe. E eu acho que não existe isso, né? A medicina está aí para provar isso para a gente. Então eu acho que é vir fazer avaliação, conversar com o doutor, agora não desistir por causa da idade. Ser mãe aos 40 é tudo muito novo, mas a maturidade é completamente diferente. Não é assim, ah, hoje eu vou tentar nas férias engravidar. Não existe isso. A gente tem que procurar o quanto antes e começar o tratamento o quanto antes. O que é que eu tô fazendo antes? Não é assim, ah, hoje eu tô esperando. E aí, depois eu tô fazendo antes.